E aí, graxeiros e graxeiras, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo de manutenção aqui pra vocês. Hoje nós demos um tempinho aí que vocês viram no vídeo passado a apresentação da nossa nova aquisição aqui do canal, a joinha. Nós demos um tempinho aí que a gente vai começar a fazer as manutenções nela e em breve a gente mostra pra vocês, né? Exatamente, a nossa pura realidade, assim como de todo mundo, é... Não seria nem aquele espeto... como é que é? Aquela ditada lá, é... Casa de Ferreira e Espeto de Paus. Não seria isso? Bom, quando a gente pega um carro de cliente pra fazer a manutenção, é tudo mais fácil, né? Porque a gente passa o orçamento pro cliente, ele aprova, ok. Mas o nosso orçamento não tá dos melhores ultimamente. Vocês sabem que a gente tá com uma obra aqui... O cliente ainda não aprovou o orçamento da joinha. Nós somos os clientes, no caso. Então, hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho dessa combinha que chegou aqui na oficina. Tem nome essa combinha? Judipe. Combi Judite. É, exatamente. Então, vamos mostrar um pouquinho pra vocês aí. Ela chegou aqui na oficina pra fazer alguns reparos, mas antes a gente vai mostrar algumas curiosidades dessa combinha aí, né? Exatamente. A oficina tá cheia. Mix-Biche SX aqui fazendo a revisão de freio. Ó, ferramentinha especial, freio traseiro. Não adianta tentar fazer sem. Não vai dar certo. Cuidado. Ah, deixa eu pedir uma opinião aí pra vocês. Vocês gostariam de ter mais vídeos, assim, durante a semana que a gente desse dicas rápidas de manutenção? Vídeo curtinho. Vídeo bem curtinho, mas com dicas, assim, valiosas de manutenção. Deixa aqui nos comentários se você quer ver essas dicas. Coloca aí, eu quero dicas de manutenção. Aí, quem sabe a gente vai bolar um vídeo a mais aí na semana. Estamos estudando. Estamos estudando. Isso não é uma promessa. A gente tá avaliando com vocês aqui. De repente, da resposta de vocês, a gente vai ver. Tudo vai depender do que vocês vão deixar aí nos comentários. Então, participa aí com a gente. Vamos pro vídeo de hoje. Isso aí. Combinha, Ford Galax, vai ter vídeo no canal. Fiquem atentos aí. Vai ter, não sei quando, vai... Tá acontecendo. A gente tá produzindo, vai ter vídeo isso aqui. Mais especificamente, o que chamou mais atenção a mim e a da Grazi aqui, essa combinha veio pra fazer um diagnóstico. Parte do motor, o cliente fez ela todinha. Desde o zero, ele tá fazendo todinha. E agora chegou na parte do motor. O cliente sente que não tá muito legal. O motor não tá... Né? Tá vazando de escape. Tá escutando um barulho diferente. Então, ela veio fazer uma avaliação aí. A gente vai ver. Já observamos aqui que o motor... Tá faltando partes aqui. O motor não é de combi. É motor de valent. Então... Vamos ver. Aqui é um... Vamos estudar o que a gente vai fazer. Vamos começar a desmontagem. Vamos ver essa caixa que tá fazendo barulho. Essa Kombi é uma 69. Tem caixa de redução. Então, vai precisar fazer uma avaliação também nessas caixas de redução. Vamos chegar lá. Outra coisa que ainda me preocupa é essa bateria um pouco solta. Então, olha isso aqui. Eu vou mexer aqui, ó. Talvez um pouco desse barulho que o cliente tá escutando também pode ser em relação a essa lata solta. Olha a tubulação de combustível aqui, ó. Sem abraçadeira. Olha o perigo. Olha aí, pessoal. Olha o perigo. Vocês já viram. Vocês sabem do histórico de Kombi aí. Não pode... É... Não pode ter esse tipo de situação, né? O cliente acabou de tirar da funilaria. Então, ele não tá andando assim. Ele tá... Ele tá muito preocupado aí que isso seja tudo ok. Então, ele pegou o carro. Trouxe aqui pra mim fazer uma revisão. Beleza? Então, esse carro ainda não começou a rodar definitivamente. Ainda ele está passando por uma montagem. Fez a lata. Fez pintura. Fez estofamento. É... E aí, agora ele quer fazer a parte da revisão. Pra daí sim começar a ir pegar a estrada. Ir pros passeios. Ir pros encontros. Tudo legal, né? Esse carro aqui ele tá equipado com uma roda aro 17. Diferente, né? Mas ainda ele continua aqui com a caixa de redução. Que eu creio que... É... Além da caixa normal. Pelo barulho que eu escutei ali. Além da caixa. Também aqui tá com... Com... Um barulho nas caixas de reduções. Beleza? É... De primeiro momento eu achei que fosse pneu. Mas... Não é. E... Mas vamos lá. Vamos fazer um diagnóstico melhor. E vamos ver o que a gente vai conseguir resolver. Beleza? Eu não sei se todos os itens que a gente for fazer aqui a gente vai mostrar. Mas... O que der pra gente mostrar com certeza a gente vai mostrar pra vocês. Beleza? É... É... Essa comba sofreu algumas modificações. É... Inclusive uma delas é... Mais ou menos o que a gente fez lá na... Na comba do Luiz. Lá da Estefaninha. Do turismo de chinelo. Que na época era turismo de pé de chinelo ainda. Então o nome... O canal já foi atualizado. Assim como atualizaram o banco naquele momento. Colocaram o banco de Civic. E nessa comba aqui, Graves? O que você achou desse banco? Olha, não só o banco me chamou muita atenção aí dessa combinha. Opa! Deixa eu arrumar a qualidade aqui. Senão vai ficar muito estourado o fundo. Não só o banco me chamou atenção aí dessa combinha. Mas o capricho e... O que sabe o que eu achei interessante também? Que essa combinha aqui ela abre todos os vidros, gente. Além... Além do banco, que é um diferencial aí que a gente já vai mostrar pra vocês. Todos esses vidros aqui eles abrem. Então coisa que a gente só tem acho que... Dois ou três vídeos ali da Graxá. Normalmente é esse e esse aqui que abre. Normalmente. O cliente investiu e colocou todos de abrir. Inclusive trazeram ali a safari, né? É, e o dia inteiro também. O dia inteiro também. Então daqui a pouco a gente já abre ali, já mostra pra vocês aqui por dentro e tal. E achei muito legal a adaptação desse banco ali da frente, que a gente vai mostrar ali. Que ele tem uma regulagem bem peculiar, assim. Vamos mostrar ali pro pessoal? Vamos chegar aqui. Vamos ali. Dei um pause aí no vídeo pra dar um recadinho pra vocês. Amanhã, dia 14 de novembro, é aniversário do Charles. Ele não sabe que eu tô gravando esse vídeo. Ele só vai ver a hora que for ao ar. Que eu tô fazendo escondido, enquanto eu tô editando o vídeo aqui. Já tô gravando. E pra desejar um parabéns aí pra ele. Então deixa aí nos comentários o hashtag parabéns Charles. Que vai ser uma surpresa pra ele. Então ele só vai ver que eu tô fazendo esse vídeo a hora que o vídeo for ao ar. Então parabéns. Que a gente faça muitos vídeos juntos. E que a gente possa levar cada vez mais conteúdo aí pra vocês. É isso aí. Mas vamos falar desse banco um pouquinho. Deixa eu tirar essa capa aqui. Essa capa eu coloquei também. Pra proteger o banco aí, né? Pra proteger o estofado do cliente. Bom, aqui na frente, vocês conseguem observar que esse banco tá bem pra trás. E olha só, ele ficou interiço. Ele ficou interiço bem bacana. Uma separação aqui para os dois passageiros e o motorista. E por que que o cliente fez isso? Fez essa grande modificação? Uma pela estética e outra que é como corujinha. Quem sabe que é um pouquinho mais alta aí. Tem um pouco de dificuldade do espaço aqui. E sabe a peculiaridade que eu falei ali, né? Logo no início do vídeo ali. Que essa combinha tem nos bancos. Que aqui a parte de baixo, ó. A parte de sentar aqui é do Fox. Então esse banco que eu vou mostrar pra vocês. Pode ver que tá pra trás, né? Porque a gente tem essa opção, ó. Ele pode tanto mais pra trás quanto mais pra frente. E aí se adequa a regulagem aí de quem tá dirigindo. Achei muito legal porque geralmente as pessoas fazem separado, né? Esse banco aqui do motorista é separado do banco dos passageiros. Aqui ele fez o banco interiço porque ele aproveitou o mesmo banco do Fox. E a parte do encosto, pessoal, é do banco do Chevette. Então olha só que interessante que o rapaz aqui, o dono da combinha, fez uma mistura aí que deu certo. Legal também nessa combinha é que esses bancos aqui, ó. Eles dobram aqui, né? Tem essa opção aí também. E olha só que legal. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, pra quem conhece a combi corujinha, tem o estepe. Então tem aquela borda aqui, né? Pro lado de fora aqui que fica o estepe. Aqui então o dono da combi optou em cortar essa parte aqui. E colocou o estepe lá atrás que a gente já mostra pra vocês. E ficou só esse ferro aqui que é o que, acho que dá uma sustentação pro banco ou não? É, isso aqui na verdade é... Ou é pra manter a estrutura, né? Pra manter a estrutura da combi. E aqui, a parte de baixo também fez um reforço aí pra dar sustentação, né? Tanto pro banco como pra combi. É porque muita gente fala, né? Ah, mas será que compensa cortar o meio da combi ou pra fazer aquela passagem aqui pra frente, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo que você vai mexer com a estrutura do carro, porque aqui a arqueira não mexe com a estrutura. Tem pessoas que cortam, tem pessoas que não. Aqui no caso ele cortou, mas mesmo assim optou em colocar um reforço aqui pra continuar aí e não dar nenhum dano na estrutura do carro. Ah, quer mostrar mais um pouquinho aqui a parte do banco aqui que a gente tava falando? Pelo que eu entendi aqui, a grande modificação foi que ele pegou a estrutura de baixo do Fox, a base aqui do Fox, do banco traseiro, tá? Do banco traseiro e colocou aqui, que é essas duas partes aqui. Aqui provavelmente foi feito um trabalho de solda, adaptação dessas duas união aqui. Então o tapeceiro que fez aqui com certeza teve bastante trabalho. Agora a Grazi vai sentar aqui pra vocês terem uma ideia aí de tamanho, de como ficou aqui essa distância, né? Comparando lá com a nossa Kombi lá, com certeza ficou bem maior. Então pra pessoa que é um pouco mais alta aí, ficou mais confortável de dirigir. Então olha só, eu só tenho 1,68m, acho. Aqui ficou bem bom, ó. A altura aqui, ó. Olha só. Eu achei que ficou mais... O banco ficou mais baixo que a nossa, né? Ficou mais baixo. Nossa, sobrou bastante aqui, ó. Bem bom. E essa distância aí, puxa ali todinho pra frente pra ver como é que fica? Foi. Olha aí, ó. Aqui é mais baixinho. E olha o espaço que sobrou aqui atrás, ó. Sobrou bastante espaço. Só que nem aquela coisa, né? Se pro motorista não tá bom aqui e puxar o banco, todo mundo vai um pouquinho mais pra frente. Ah, é verdade. Não tem a opção, tipo assim, só o banco do motorista vem pra frente. Não, é o banco inteiro, porque acho que foi utilizada a estrutura inteira do banco ali, né? Do Fox. Então, mas de qualquer forma ficou bem diferente. Eu achei bem legal. Tem regulagem de encosto? Isso mesmo mexe? Ah, é, porque a parte do encosto aqui, como é do chevette, né? Então tem a regulagem, ó. Você pode tanto deitar mais o banco aqui, lógico, né? Quando ele tá pra frente, você pode deitar mais. Vamos ver aqui, ó. Vamos deitar tudo pra ver. Esse aqui é o máximo. Dá pra ir. Lógico que você não vai dirigir assim, né? Só uma ideia. Mas o banco do passageiro faz a mesma coisa. Então, aí aqui você pode regular mais, né? Deixar mais aqui também. Ficou bem confortável, né? Muito legal. Gostei muito. Mas sabe que eu acho que essa combina tem muitos detalhes. Ah, como essa passa a cortininha aqui, ó. É o mesmo testigo? Tá combinando com a minha blusa. Mas como essa combina tem muitos detalhes, eu acho que vale a pena a gente fazer um tour nessa combina mostrando os outros diferenciais que tem aqui nela. O que vocês acham? Aí a gente faz um tour inteirinho nessa combina aqui pra vocês que hoje a gente mostrou mais a estrutura do banco aqui, né? Considera o chinelo ali, pessoal. Quando eu não tô dirigindo, tá? Só vim aqui pra mostrar pra vocês a distância do banco aqui. Então, tá aí a graça, ó. Bem confortável na posição de pilotagem. E essa é a combina. Então, mais uma coisa diferente pra você que tem uma combina ou pensa em ter uma combina, qualquer outro carro que queira fazer uma grande modificação, principalmente na parte do banco. Esse foi um vídeo aí pra mostrar pra vocês aí que é possível. Então, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pra quem ficou com curiosidade aí pra saber como que foi feita a adaptação no banco lá da Turismo de Chinelo, se você ainda não viu esse vídeo, a gente já deixou passando um card ali em cima na hora que a gente falou desse vídeo. Mas vai ter o link aqui na descrição que você pode estar indo lá assistir, que foi, no caso lá, foi o banco do Honda Civic. Aqui é o banco do Fox. A gente não sabe como foi feita essa adaptação, porque foi a gente que fez. E é bastante modificação. É. Mas lá na Duluíde, como foi a gente que fez, então você pode estar conferindo lá. O banco do Civic também ficou muito bom, mas lá não é uma combi corujinha, mas dá pra vocês terem uma ideia de como é feito mais ou menos. E esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo diferente aí. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, que é muito importante. Que é o joinha, né? É, deixa o joinha aí pra gente. E inscreva-se no nosso canal pra receber mais vídeos como esse. E não se esqueçam que no próximo episódio, com certeza a gente vai estar mostrando aí, sempre novidade pra vocês. Exatamente. Seguiu esses dois passos, não esqueça também de compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família e com todo mundo. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.